Bom dia seres gratos, vamos para mais um devocional aqui da semana Lições da Vida de Davi, segundo o coração de Deus Bom, o nosso devocional hoje vai sair com um pouquinho de gritos Porque tem algumas crianças jogando bola ali embaixo Mas não vai atrapalhar em nada o nosso devocional, tá bom? Então, para quem ainda não me conhece, eu sou a Gaia Sou terapeuta de expansão da consciência, sou mentora de mentalidade E eu estou aqui para te ajudar a fortalecer a sua fé Então, se você ainda não está inscrito aqui no canal Já te convido para que você se inscreva, ative o sininho Porque assim você recebe as notificações de vídeos novos E já aproveita que você está aqui, deixa um curtir nesse vídeo E no final, se fez sentido, deixa um comentário também, tá bom? E o nosso devocional deste domingo é sobre ser uma pessoa segundo o coração de Deus E o versículo que eu vou trazer para vocês está no livro de Atos Capítulo 13, versículo 22, que diz o seguinte Gente, só para esclarecer aqui para vocês O autor do livro de Atos é Lucas E neste capítulo, Paulo está falando para uma sinagoga Durante uma de suas viagens missionárias E ele está recontando a história de Israel Mencionando figuras importantes Como os juízes, como o rei Saul e o rei Davi E Paulo fala sobre o momento em que Deus removeu o rei Saul Por desobediência E escolheu o Davi, descrevendo-o como um homem conforme o coração de Deus Alguém que faria a vontade divina Então Davi, ele foi chamado por Deus De um homem segundo o seu coração E isso não aconteceu porque Davi era perfeito Porque ele não cometia erros Não, ele cometeu erros Ele cometeu erros graves ao longo de sua vida No entanto, o que destacava Davi Era o seu profundo desejo De fazer a vontade de Deus Ele tinha um coração arrependido quando errava E uma paixão genuína, verdadeira Por agradar a Deus A sensibilidade de Davi A voz de Deus E o desejo de viver em obediência O tornaram alguém especial aos olhos do Pai Assim como Davi Nós também podemos ser conhecidos como pessoas Segundo o coração de Deus Isso significa buscar a vontade de Deus Acima da nossa própria vontade De ter um coração que se arrepende quando falhamos E desejar viver de acordo com os propósitos de Deus Não se trata de ser impecável Mas de ter um coração aberto para a correção E para que você possa ser moldado pela graça e o amor de Deus Ser uma pessoa segundo o coração de Deus Ser uma pessoa segundo o coração de Deus requer sensibilidade à sua voz Humildade para reconhecer os nossos erros E um desejo sincero de obedecer e agradar Quando buscamos viver dessa forma Deus trabalha em nosso caráter Nos tornando cada vez mais parecido com Ele E aptos para cumprir os seus planos Então este devocional nos lembra Que ser uma pessoa segundo o coração de Deus Não significa ser perfeito Mas sim ter um coração disposto A fazer a vontade de Deus E viver em obediência Assim como Davi Devemos cultivar uma sensibilidade à voz de Deus E um desejo sincero de agradá-lo Em todas as áreas da nossa vida Quando permitimos que Deus molde o nosso caráter Nos tornamos mais parecidos com Ele E somos usados para cumprir os seus propósitos Então hoje peça a Deus Que molde o seu coração Para ser mais sensível à sua vontade Reflita sobre áreas da sua vida Onde você precisa ajustar as suas atitudes e ações Para estar mais alinhado com o que Deus deseja para você Peça a Ele que lhe dê um coração semelhante ao dEle Disposto a obedecer e agradá-lo em tudo em sua vida Agora feche os seus olhos e vamos para a nossa oração Senhor, eu desejo ser uma pessoa segundo o teu coração Molde o meu caráter E faça-me sensível à tua voz Ajuda-me a buscar a tua vontade acima da minha E a viver em obediência e amor a ti Que eu tenha um coração humilde E arrependido e sempre pronto a ser moldado por ti Que em todas as áreas da minha vida Eu possa agradar a ti E viver para os teus propósitos Está feito, está feito, está feito E assim é Gente, finalizo por aqui Beijo no coração de cada um de vocês E até o nosso próximo encontro O que é uma smoothie